Sejam muito bem-vindos ao canal LerHQ07. No vídeo de hoje, trago a nova HQ, Rukerins. Se ainda não é inscrito, os convido a se inscrever e compartilhar os vídeos. E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. Pretendendo criar a arma de matar perfeita, o programa Arma X transformou um soldado comum, chamado Clay Cortez, em um híbrido Hulk Wolverine. Completo com nanotecnologia de Adamantium. Em seu esqueleto, energia gama em seu sangue e habilidades de cura. Mas esse soldado se cansou de mortes. Tentaram criar uma arma. Ao invés disso, criaram o herói mais perigoso do planeta, a Arma H. Clay e sua esposa Sonia, recentemente tornaram-se milionários. Após dar o Eger, o inescrupuloso CEO da corporação Roxxon, ser forçado a pagar pela extração de uma equipe de empregados da Roxxon cativos de monstros num mundo estranho. Mas no processo, eles destruíram uma valiosa fonte de energia que tornaria a Roxxon, a líder no segmento de fornecimento de energia para todo o planeta. E Eger quer vingança. A Arma H prometeu que, se alguém machucar sua família, iria atrás de Eger pessoalmente. Mas, se esqueceu de especificar que ninguém deveria ir atrás dele. Agora, Eger colocou em movimento uma série de eventos que irão abalar todo mundo da Arma H. Agora, em Acon, Ohio, lanchonete do Big Bob. Aliás, base sombria. Instalação remota 43B. É quando vemos um agente sendo inspecionado por um guarda. Enquanto o guarda fala, Peraí, o que tem aí? E o guarda mostra um clipe falando. Foi mal. Um clips. E o guarda fala, Ah, isso não pode. E o agente fala, Já é demais, não? Ele não é o Magneto. E o guarda fala, Não. Apenas exponencialmente mais esperto e mal. Melhor prevenir do que remediar. E o agente entra em uma sala. Enquanto o guarda fala, Boa sorte. E o agente fala, Obrigado. Vemos ele chegando. Em uma cela. Enquanto ele escuta alguém falando, Ora, ora. Quem vem lá bater na minha porta hoje? E o agente fala, Sou o agente Castillo. E gostaria de fazer algumas perguntas. Ele mostra uma foto do Hulk demoníaco. Enquanto fala, O Hulk voltou. E a pessoa fala, Ah, então. Vemos que é nada mais, nada menos do que o líder. E ele fala, O Hulk sempre volta, não é mesmo? E o agente fala, Senhor Starrans. E o líder fala, Faz favor, Me chame de líder. E conte-me mais. Então, O agente passa algumas informações para o líder. Enquanto fala, Bruce Banner está a solto, Mas não está usando nenhuma tecnologia que costumava usar. Sem teleporte, Sem escudo de energia, Sem tratando-se de superciência. E o Hulk apenas aparece à noite. E Starrans fala, Novas regras. Então, O agente fala, E como o mais proeminente expert mundial em radiação gama, Com possível exceção do Banner, É a nossa melhor esperança. Então, O líder lê tudo aquilo e fala, Fato. E começa a enrolar o papel, Enquanto fala, A única pergunta é, Por que eu devo ajudar? E o agente chega próximo das barras de ferro, Enquanto fala, Vamos matar o Hulk, Senhor Starrans. Não é algo que você sempre quis? E sorrindo, O líder fala, Ah sim. E enfia o papel no olho do homem, Enquanto fala, Mas prefiro fazer eu mesmo. Agora, Vemos o agente caindo morto, Enquanto o guarda corre até ele. O líder joga um papel no chão, E esse mesmo guarda, Escorrega, E cai, Quebrando o seu pescoço. Então, Vemos Starrans, Pegando algumas coisas do guarda, Enquanto fala, Muito bem. Vamos ver o que está acontecendo lá fora, É quando vemos, A imagem de Hulk demoníaco, Dando uma surra nos Vingadores, E a gravação nos fala, O Hulk retornou, E ele destruiu, Georgeville em Iowa. Agora, Vemos Clay e sua família, Em uma lanchonete, No Waring, Pensilvânia. E eles assistem, Toda aquela notícia do Hulk, Pela TV. E seu filho fala, Quem se importa, Papai daria um cacete no Hulk, E a notícia, No jornal nos fala, Gravação completa, E exclusiva, De sua batalha, Contra os Vingadores, No jornal nacional. Galera, Para quem não assistiu, Essa luta, Ela está no Imortal Hulk, Beleza, Capítulo 7, Voltando para a história, Vemos a filha de Clay, Apontando para seu irmão, E falando, Haha, Falou cacete, E o garoto fala, Isso mesmo, Falei, Ele é o Hulk, E é claro que pode, E seu pai, Os interrompe, Falando, Ei, Genteinha, Nada de falar sobre isso, Certo? E as crianças falam, Certo, Então, Clay fala para sua esposa, Além do mais, Essa parada do Hulk, Não é mais problema meu, Certo mamãe? E Sonia fala, Certo, E seu filho sorrindo fala, Mas você poderia dar um cacete nele, Certo papai? E Clay fala, Bem, Claro que sim, E vemos as crianças sorrindo, Logo, Vemos Bruce Banner, Pegando um ônibus, Para outro local, Enquanto vemos, A família de Clay, Extremamente felizes, E chegando em casa, Sonia fala, Rápido, Todos para dentro, E todos entram, Encharcados, Enquanto Sonia fala, Direto para o chuveiro, Os dois, E eles entram, Em um quarto, Onde tem vários monitores, Enquanto Sonia fala, E identificação vocal, De segurança, Sonia sangue, Relatório, E o computador fala, Zero invasão, Tudo limpo, E Clay fala, Certo? E Sonia fala, Certo? Então, Ele sorri para ela, E vemos, Que um inseto picou, Enquanto ele o esmaga, E Sonia fala, Muito bem, O que quer comer, Essa noia? E vemos Clay, Espirrando, E Sonia fala, Clay, E o seu filho fala, Ah sim, Foi incrível, Faz de novo, E sorrindo, Clay fala, Ah, Talvez depois, E Sonia fala, Chuveiro, E as crianças falam, Tá bom, E Sonia olha para Clay, E fala, Clay, E Clay fala, Eu sei, E ela fala, Você é o Rukerine, Não deveria pegar resfriado, E Clay fala, Eu sei, E começa novamente, A espirrar, Porém, A força do espirro, É tamanha, Que ele saca suas garras, Quase ferindo Sonia, E ele fala, Sonia, E Sonia fala, Sim, E ele responde, Plano C, Logo, Vemos Sonia, Preparando uma mala, E ela fala, Venham crianças, Vamos sair daqui, Em dois minutos, E uma das crianças fala, Pensei que era para ir para o chuveiro, E Sonia responde, Novo plano, Venham, E as crianças olham para o seu pai, E fala, Papai, E não vem, E o menino fala, Por que, Logo, Sonia dá um grito, Entre no carro, E as crianças correm, E o menino fala, Droga, E a garota fala, Você falou droga, E Clay fala, Eu te amo, Enquanto chora, E Sonia fala, Eu sei, Veja, Te encontraremos em uma semana no, E Clay fala, Não, Não me diga nada, O plano todo para te manter segura, Depende de não sabermos, Os planos do outro, E Sonia fala, Clay, Me escute, Sei que está assustado, Mas seja lá o que for, Ninguém vai te controlar de novo, Não é Eglistar, Não há arma X, Nem Egger, Ninguém, Você é mais forte que eles, Você é o mais forte que existe, E Clay sorrindo fala, Você é, E vemos os dois se abraçando, E Sonia sai com tudo dali, Logo, Vemos Bruce Banner, Indo até a casa de Clay, E ele escuta alguém falar, Quer me dizer o que diabo está fazendo aqui? E vemos Clay, Com os olhos avermelhados, Enquanto Bruce fala, Clay Cortez? Tanto faz, Sei quem é você, Sou Bruce Banner, O Hulk, Você roubou meus poderes, E Clay fala, Entendeu tudo errado parceiro, E Bruce Banner fala, Não, Fiz meu dever de casa, Clayton Cortez, Contratado militar, Empregado pela Eglistar, Associado em múltiplos massacres, Em três continentes diferentes, E então, Foi comprado pela arma X, Que o transformou em arma H, O Hulk e N, E você tá ficando pior, E Clay fala, Não sou o que você pensa, E Bruce fala, Era isso que eu costumava dizer, E Clay fala, O que quer dizer? E Bruce responde, Pra onde vai? Pessoas morrem, Estou aqui pra te parar, E Clay fala, Para de fazer o que? Não tô fazendo na... Então, Vemos ele espirrando, E sacando suas garras, Enquanto Bruce fala, O que? O que há de errado com você? E Clay, Com suas garras esticadas fala, Nada, E Banner fala, O que vai me fazer me cortar a sangue frio? E Clay fala, Acabou de falar que eu sou um monstro? E Bruce fala, Não falei, Então, Vemos Clay furioso, Saltando pra cima de Bruce, Enquanto fala, Corra, E sai cortando tudo ao seu caminho, Enquanto Bruce, Continua correndo, Novamente, Clay dá outro espirro, E Bruce fala, Está perdendo o controle não é? Posso ajudar? E vemos Clay soando muito, Enquanto fala, Falou que queria me parar, Não me ajudar, E salta com tudo pra cima de Banner, Quase o agarrando, Então, Ao saltar novamente, Ele fala, Você vai desaparecer pra sempre, E chega com tudo em Bruce Banner, Dando um soco em suas costas, Enquanto fala, Se eu o vir, Perto de mim, Ou da minha família, E estica suas garras, Enquanto fala, Vou te estripar como um peixe, Então, Vemos que está ficando de noite, E Bruce fala, Nós poderíamos ter feito isso diferente, E vemos ele fechando seus olhos, E quando abre, Seus olhos estão esverdeados, E Bruce fala, Mas já saiu de minhas mãos, É quando vemos, Bruce Banner se transformando em Hulk, E Clay se transformando em Hulk, E os dois, Entram em uma extrema batalha, Hulk, Dá um tremendo soco, Na barriga de Hulk, E o querine, E dá um corte, Na cara de Hulk, E o soca com toda a força, O jogando longe, E próximo dali, Assistindo tudo, Vemos Sterns, E ele fala, Maravilha, Alguém no telefone fala, Líder, Aqui é agente NG, Da base sombria, Temos visualização, Em sua localização, Fique parado, Ou será exterminado, E o líder fala, Não fará nada disso, Estou prestes a concretizar, Tudo aquilo que sempre sonharam, E a mulher no rádio fala, Não, E vemos que todos eles, Estão atrás do líder, Apontando uma arma para ele, Enquanto a agente fala, Não está, Se realmente quisesse acabar com Hulk, Poderia ter matado o Banner, Antes dele se transformar, E o líder fala, Ainda acha que esse é o jeito? De acordo com seus bancos de dados, A base sombria, Já obteve o Banner morto, E ele apenas virou um Hulk, Quando o sol se pôs, Galera, Essa informação também está, No Imortal Hulk, Capítulo 7, Já foi gravado aqui no canal, Beleza? Vou deixar o link aqui abaixo, Voltando a história, E o líder fala, Se quiserem matar o Hulk, Acredito que precisam matar o Hulk, E a agente fala, Então você o enganou, Até uma luta contra o Armagá, Realmente acha que isso bastará? Esse Hulk já derrotou facilmente, A mulher Hulk, Ele drena a radiação gama agora, E o líder sorrindo fala, Eu sei, E não é maravilhoso? Então, Vemos uma luta extrema, Do Hulk versus o Hulk Erine, Enquanto o Hulk, Agarra a mão do Hulk Erine, Ele fala, Peguei, Porém, Hulk Erine, Corta a cara de Hulk, Com seu outro braço, Mesmo assim, Hulk sorri, E apenas fala, Hã? Enquanto o Hulk Erine, Estende suas garras, Para atacá-lo novamente, Hulk segura suas mãos, E Hulk fala, Isso foi divertido, E começa a drenar, A radiação gama, De Hulk Erine, Enquanto sorrindo, Diabolicamente, Ele fala, Mas acabou, Novamente, Vemos o Hulk Erine, Espirrando, E Hulk fala, Hã? E Hulk Erine, Suando muito, Fala, O que foi, Com medo de pegar meu resfriado, E começa a enfraquecer, Enquanto o Hulk fala, Nem, É isso vacilão, Vou pegar tudo, Há apenas um Hulk, Porém, Antes que ele termine a frase, E ele só, Ele sente uma tremenda dor, E ele solta o Armagar, Enquanto fala, O que? E começa também, A espirrar, Soando muito, Agora, Vemos o líder sorrindo, Enquanto a agente fala, Pra onde vai, Pare, E o líder fala, Vem agente NG, Não quer ver, Como isso acaba? E a narração dele nos fala, Não podia me arriscar, A chegar muito perto do Hulk, Ele tá meio ogro, Esses dias, Então, Eu infectei, O senhor Cortez, Com meu mais novo vírus, Gama, Alterado, E vemos Hulk, Sofrendo muito, Enquanto soa muito, E ele se ajoelha, E fala pra o Hulk, O que você fez comigo? E a narração de Sterns, Nos fala, E arranjei essa lutinha, Pra transmitir a infecção, E Hulk, E o Hulk, E o Hulk, Você fez assim mesmo, Parceiro? Então, Vemos Hulk falando, So, Socorro! E o Hulk, E o Hulk fala, Merda, Que diabos, Posso fazer por você? Então, Hulk apenas fala, So, E se levanta de uma vez, Dando um soco, Em Hulk Erine, E ele dá outro soco, Em Hulk Erine, Porém, Hulk Erine, Dá um tremendo soco, Na cara do Hulk, O apagando, E ele olha pra Hulk, Sofrendo muito, Com o vírus, Enquanto ele vai saindo, E Sterns fala, Pra onde está indo? Acabe com ele, E Hulk Erine fala, Quem diabos é você? E o líder fala, Seu novo, Melhor amigo, Armagar, Vá, Mate-o, E vemos Hulk sofrendo muito no chão, Enquanto o líder fala, Ou ele vai matar você, E sua família, E furioso, O Armagar fala, Não, Ele nunca os encontrará, Ninguém sabe onde estão, E Sterns fala, Eu sei, Sei tudo sobre o plano C, Acabe com ele agora, Ou então, Vemos Hulk Erine, Sacando suas garras, Enquanto fala, Que diabos você sabe sobre minha família? E Sterns assustado fala, Armagar, Então, Hulk Erine dá um grito tremendo, Fazendo rasgar as roupas do Sterns, Enquanto ele grita, Quem diabos é você? É quando vemos o líder correndo, E jogando várias bombas no Armagar, Enquanto fala, Opa, E Hulk Erine corre até ele, Tentando pegá-lo, Enquanto fala, Volte já aqui, Porém, Há uma tremenda explosão, E vemos, Que na explosão, Foi jogado várias farpas de Adamantium, Na cara do Hulk Erine, Enquanto o Hulk Erine, Tira o Adamantium dos seus olhos, O Hulk fala, Farpas de Adamantium, Sinto pelos seus olhos, E ele provavelmente te infectou, Com seja lá o que, Que eu peguei, E Clay se destransforma, Falando, Quem, Quem é ele? E Hulk fala, O líder, O inimigo mais inteligente que eu tenho, Então, Furioso, Clay começa a gritar, E Hulk fala, Não pode derrotá-lo assim, Espere um minuto e... E Clay fala, Ele ameaçou a minha família, Não vai conseguir escapar, Enquanto vemos, O líder correndo, E ele fala, Droga, E vemos, Que Clay usa o seu faro, Enquanto fala, Posso te farejar, E agora, Quando vemos, Seus olhos se recuperando, E ele fala, Eu posso te ver, E salta com tudo, Para cima do líder, Com suas garras, E ele grita, Tu tá morto, Porém, Antes que ele consiga, Acertar as garras, Na cabeça do líder, Ele é rebatido, Com outras garras, E ele tenta atacar, Aquela sombra, Que é extremamente rápida, Enquanto Clay fala, Mas que diabos, Então, Vemos que ele é acertado, Nas costas, E alguém fala, Normalmente, Não me meto, Na briga dos outros, Desse modo, É quando vemos, Wolverine, E ele fala, Mas farei uma exceção, Por idiotas, Que estão, Copiando meu estilo, Continua, E então galera, O que acharam desse vídeo, Comentem aqui embaixo, Se vocês estão, Animados para os próximos vídeos, Espero que sim, Assim como eu, Conto com todos vocês, Para compartilhar os vídeos, E até o próximo vídeo, Valeu!